É isso aí, o objetivo é justamente esse aí, né? Com o objetivo de ajudar na redução da criminalidade, a chefia de articulação de prevenção da Secretaria de Segurança Pública de Alagoas debateu na manhã da última quinta-feira, dia 29, justamente com representantes da Polícia Militar e do Ministério Público do Estado de Alagoas a implantação de uma base comunitária de segurança no município de Arapiraca, aqui no agrega do Estado. O equipamento de segurança possibilitará que sejam colocados ou colocados em prática programas já desenvolvidos pela Secretaria de Segurança Pública em Maceió e em Marechal Deodoro, como é o caso de Na Base do Sossego e o Pessoa Idosa Protegida, que visam, além de detectar e punir possíveis crimes, ajudar pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade como idosos. Durante a reunião, foram apresentadas as informações básicas sobre o serviço da Polícia Comunitária e a proximidade que pode, na verdade, ser oferecida à população a partir do trabalho da base, tendo como referência as sete instalações na região metropolitana da capital do Agrest. Agora, de acordo com o Tenente Coronel, o Irã Rego, chefe de prevenção da Secretaria de Segurança Pública de Alagoas, também foram apresentadas as necessidades para que haja implantação do serviço em prol da redução da criminalidade. Ainda, segundo ele, um dos principais focos está no debate em relação à questão do combate e a perturbação do sossego alheio. Esse é um dos temas que também foi debatido lá, que podem, inclusive, resultar em outras ações delituosas. Na reunião, ficou definido que cada instituição irá fazer para que isso possa ocorrer, né? A implantação da base comunitária e deve ser instalada aqui na cidade de Arapiraca. O encontro, coordenado pelo Tenente Coronel Irã Rego e também realizado na sede do órgão ministerial da cidade, contou com a presença do chefe de Polícia Comunitária da Secretaria de Segurança Pública, Capitão Alex Ascioli, do subtenente do terceiro subcomandante do terceiro batalhão de Polícia Militar, Major Vítor, entre outras autoridades também. Estavam lá reunidas para tratar sobre esse assunto e, claro, que em breve será aí instalada essa base comunitária de segurança pública em Arapiraca. Pois é, isso nós...